Pou Fala ai pessoal, aqui quem fala é o Matheus, trazendo mais gente pra vocês Fazendo a sincronização Like a filmes de explosões E bora lá então Dessa vez continuando aqui com a série Em busca da caixinha sagrada E... É, é isso Pra ver se nessa caixinha de hoje eu consigo pelo menos pegar um Uma GR No mínimo vai Hoje o jogo não está muito agradável para mim Joguei a semana inteira, tirei CFs e blá 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 Enfim Vamos ver se eu já consigo pegar uns Joss Nelsons Aqui, não, 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 não Sai de mim Vai lá peão Aqui é tua Meu Deus Ah Flanquearam Como sempre o meu time é uma bosta Mas tudo bem Eu convivo com isso Meu estilo ninja de ser Que merda, cara Será que o BR ainda está lá em cima Do... Do carrinho Não, já mataram Ok Mas o spawn deles está pra cá Vai lá peão Vai que é tua Mata, teammate Ah Cadê o cara que estava aqui Ah, mataram Beleza Estou, eu acho que sim Linha dura É Então vai demorar um pouco Trafeguei streak Opa É meu Ai 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 Ah trouxa Tão, agora tem carinha por aqui Beleza Peguei, ah Droga Perdi o versátil Bom Mas já foi a primeira caixinha Vai passarinho, vai que é tua Ah Nossa, nem hit, sério Valeu viu passarinho, valeu Bora ver o que que vem Aê Hoje sim Nossa Que bom É, comecei bem né, já conversate Beleza De boa, eu aceito Tem dois BRs aqui Vem cá vem Não Errei o jump Quando você dá jump em uma Em um desnível assim É estranho, você bate no desnível Tá Só desculpas e mais desculpas É, o episódio de hoje já tá valendo né Já foi um Versace Nossa Fiquei olhando só pro mapa Beleza Acima do Versace eu já tava lendo Não, acima do Versace não Acima do Helicóptero, vai Merda Ah, porque eu não quis escanear Geralmente é tão rápido Que merda Beleza, os caras tão aqui dentro Ah Não Sai de mim granada Não Ah Ela veio tipo Rolando pra cima de mim Tipo filme de drama Tá Minha mira está uma merda E o spawn também Ok Ok Não estou conseguindo pegar Não estou conseguindo pegar Nenhum estrela Eu deveria ter botado Vant Vant ajuda mais Ah Sério Sério que tem dois BR lá dentro Caramba Viu Se eu consigo pegar eles Minha mira também não está ajudando Mata Timate Vai peão Vai que é tua É Não quis varar Nossa O que está acontecendo Maximus Ok Ele é o host Me matou com uma facilidade Já estou chorando muito Sim Ok Ah não Vocês voltaram por aí Seus bobão Lixo Ai passa Passa Beleza Não Valeu teammate Virou spawn Virou Mas tem um cara por aqui O teammate foi atrás dele Não Ele morreu pra ele Toma Vai passarinho Me dá uma caixinha Deveria ter me mirado no vant Não Cadê o cara Nossa Quase que eu morro pra ele ainda Beleza Mais uma caixinha Choraram Não É chorou um Mas tudo bem Essa partida está demorando Cara Boa passarinho Eu estou em primeiro Do meu time Não Droga Não 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 Vão me roubar Não Nem vão É um vant Não querem um vant Boa Vande pro sentinela Ah Quase Tornando Tá difícil Pra jogar E meu controle Não Tá Não Tá ruim Não Tá muito Bom Eu tô sentindo No meio do mapa É claro De os BR Andam mais Pegamos uma caixinha Toma esse jump Agora eu acho Que vai ficar mais fácil A sentinela vai me dar uns kills Ah Merda Como eu não te vi Como eu não te escutei Na verdade 21 barra 12 Até que eu tô bem Vai Quase Cadêzinho de 2 Me dá um kill Vê o seu filho da mãe Ah Destruíram minha sentinela Que merda Droga Com 2 kills Praticamente já ganhamos Não Ganhamos ainda não Deixa eu fazer final logo aqui Ah Roubaram minha final Bom Então esse foi o vídeo de hoje Caso tenham gostado Deixa eu mutar esse imbecil Caso tenham gostado Clique em gostei Se tiver gostado Bastante Favorite E é isso Até a próxima Fui Tchau